E aí meus alunos, tudo com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ana, sou nutricionista, sou pós-graduando emagrecimento e estética, sou chefe em culinária viva e crudívoro há 8 anos. Estou fazendo essa série de vídeos com indicações de produtos veganos para os pacientes e seguidores que não são crudívoros. Felizmente a maioria do meu público não é crudívoro e nem é vegano, certo? Então eu tenho essas marcas que tanto são marcas veganas quanto marcas que possuem produtos veganos, para poder estar indicando, porque eu tenho pacientes de todos os lugares do Brasil, de repente em uma região tem uma marca, em outra região tem outra, então eu sempre estou indicando aqui para vocês. E os produtos de hoje são da Femcoche, é uma linha de granolas maravilhosa, inclusive tem até opções aqui crudívoros que eu vou apresentar para vocês, então sai daí que depois da vinheta eu vou te apresentar. Então meus amores, bora começar aqui a apresentar os produtos. Primeiro eu vou começar com os produtinhos crudívoros, tá? Tem esse mix de castanhas e frutas secas, quem me segue sabe que eu sou apaixonada, viciada, com certeza eu vou colocar nas receitinhas, tá bom? Tem essa daqui ó, que é uma granola salgada, à base de sementes de abóbora, linhaça, gergelim, castanhas de caju, quinoa e cúrcuma. Vou até abrir aqui agora, vim com vocês para ver como é. Não sei, eu vou comer várias, várias receitas, tá? Eu estou fazendo muito de granola. A gente sabe, não é transparente, não é transparente, então vocês vão ter que me seguir lá no Instagram, tá? Para ver como é essa granolinha fora da caixa, certo? Granola premium, que é integrar a base de aveia, trigo, cevada, maçã e canela, ela também é vegana. Tem essa aqui enorme, acho que é um quilo, gente, é um quilo aqui, com a base de uva passa, maçã e mel, tem mel, tá? Então ela não seria uma opção vegana, mas fica para os meus pacientes ali seguidores que não são veganos, tá? Tem essa granola light também, que é sem adição de açúcares, tá? E é vegana também. Tem essas pequenininhas, tem essa aqui, que é a base de aveia, né? Também eu acho que é a mesma dessa aqui, muito parecida, tá? Tem a opçãozinha vegana, ó, e tem essa opção com proteína. Não, ela é vegana, gente, ó, é proteína de soja, ela também é vegana, olha que maravilha. Então eu já apresentei aqui todos os produtos, ainda até fiz uma bagunça aqui. Então se vocês tiverem interesse em comprar, vou deixar aqui meu cupom de desconto, tá? Se vocês quiserem ver mais resenhas de mais produtos, tanto alimentícios quanto cosméticos, vou deixar aqui nos cards da playlist, tá? E aqui embaixo vão estar os meus links das minhas outras redes sociais para você me seguir lá, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Beijo!